Nesta aula, vamos ver algum dos processos de produção de game adotado pelas empresas e grupos de desenvolvimento. Inicialmente, imagine uma linha de produção, onde cada setor é responsável por uma parte importante do resultado final. Agora, imagine nesta linha de produção um jogo virtual sendo feito. É difícil de imaginar? Por isso, vou mostrar alguns dos setores e suas funções para ficar mais claro essa linha de produção. Os storylines, ou diagramadores, são responsáveis por toda a história, enredo, falas, etc. Dependendo do que esse setor fizer, ele define as ações do resto da equipe. Geralmente, trabalha um revisor de board, que tem como função revisar todo o conteúdo feito pelos storylines. A equipe do design gráfico é responsável por toda a arte no jogo, além do terreno. Eles fazem desde a modelagem, o mapeamento e a animação completa dos modelos. São responsáveis desde um objeto mais simples, até personagens extremamente complexos. O setor de level design é uma equipe especializada em modelagem e texturização das faces e cenários. São responsáveis por tudo que envolva um mapa do jogo, como terreno, construções, clima e etc. Mas sempre mantendo o padrão de modelagem do design gráfico e o enredo do jogo. Na produção multimídia ou media design é onde é feito todas as músicas, sons, ambientes, falas e etc. Tudo que envolva áudio no decorrer do game é feito nesse setor. No setor de programação, vamos ver todos os profissionais responsáveis pela interação dos modelos 3D com o engine. Onde todas as funções e características do jogo serão feitas e entrarão em sincronismo com o ambiente e o enredo. E por fim, temos o marketing. Lá o pessoal é responsável pela venda do produto, negociação com patrocinadores e etc. Sem o marketing, todo o serviço da equipe foi em vão. Afinal, todos trabalham para entregar o jogo até a legião de jogadores. Em algumas empresas ou equipes de desenvolvimento, pode ter uma organização, tanto diferente ou com equipes subdivididas para uma melhor produtividade. Vimos nessa aula como são os processos de desenvolvimento de jogos, assim entendendo bem como se molda um jogo até chegar em sua residência.